Oi, seja bem-vindo ao Porto de Galinhas. Hoje o vídeo vai mostrar cardápio, cardápio de barracas aqui em Porto de Galinhas pra vocês verem o preço, o valor, se tá caro, se tá barato, tá bom? Tire suas conclusões aí. Vou começar por aqui, a barraca Penha-na-Areia, aqui em Porto de Galinhas. Com esse cardápio aqui já mostra pra vocês o cardápio. Certo? Ah, primeiro deixa eu deixar o like. Deixa o like já? Espera um pouquinho aqui. Já que foi no... no like? Ah, obrigado. Agora vou começar. Let's go! Vamos lá, gente. Barraca Penha-na-Areia aqui em Porto de Galinhas. Só essas daqui, ó. Infra de piscina naturais. Bacana, muito legal. Olha só, vou mostrar aqui pra vocês a localização, né? Claro. Vou mostrar pra vocês. Fica aqui, ó, gente, ó. Perfeito, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Dia lindo! Tudo bem? Olha só, gente, especial aqui, ó. O combo especial Penha-na-Areia, tá 229, tá? Camarão, calabresa, isca de peixe e frango empanado, tá? Tá aqui, ó. Aqui na sombra tá escuro, né? Aqui pro sol mesmo. Dá pra vocês verem aí, gente, ó. Trio do Mar, gente, tá? 199, é camarão, isca, isca de peixe, anéis de lula, tá? 199 e tem mais do que aqui, ó. Pontal do Cooper, 169, isca de peixe com anel de lula. Piscina, é legal que eles colocam o nome das praias, né? Piscina naturais, tá? 169, camarão com anel de lula, penha-na-areia empanado, tá? 159. Isca de peixe com camarão empanado. Penha-na-areia, tá? Já falei, né? Barca, praia, tá? 149. Tem cinco agulhinhas com camarão, alho e óleo. Maracaípe, tá? 149, em carne de sol com frango grelhado. Coupe, é carne de sol e calabresa, cebolado, tá? 149. Carneiros, tá? É, pra vocês verem o quê? Frango grelhado e calabresa, cebolado, tá? 139. Maracogi, é muito engraçado, né? Coloca o nome das praias, né? Maracogi, isca de peixe, calabresa, cebolado, tá? 149. Muro Alto, isca de peixe, carne de sol, tá? 149. Porto de Galinha, assim. Pesca não, é? Muro Alto, isca de peixe, carne de sol, 149, beleza? Barraca, bem na areia, aqui em Porto de Galinhas. Vou mostrar outras barracas pra vocês, viu? Pra vocês terem a noção de valores. Ah, vou mostrar aqui. Entendido por Alexandro. Alexandro. Campeano da Argentina. Argentina? Argentina. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, amigo, tudo bem. Conhece o canal? Como? Conhece o canal? Não, não. Ah, trabalha aqui, é? Eu trabalho aqui, sim. Ah, legal. Faz dois anos já. Dois anos? Falo muito mal, mas eu trabalho aqui. Então convida a galera, vai. É. Convida a galera pra vir no parque. Espanhol pra gente também, porque vem muito argentino. É uma barraca onde vem muito argentino, chileiro, uruguaios. Então aqui são bem-vindos. Temos as piscinas naturais em frente. Aqui fazemos passeio de changada. Temos todos os passeios para ir às islas, às outras playas. Legal, legal. Vocês aqui, a comida é excelente. Comendo um prato, ganham duas bebidas de regalo. Legal. Obrigado. São bem-vindos quando quiser. Valeu, meu irmão. Penaria, viu, gente? Aqui, ó. Muito bacana. Seja bem-vindo à Barraca Penaria. Beleza, saída da Barraca Penaria. Agora vamos mostrar outras barracas pra vocês. Você viu lá o espanhol? É, pra quem vê muito argentino aqui, né? Eu tenho muitos seguidores argentino, uruguaio. Muita gente bacana aí. Bacana. Agora eu vou mostrar outras barracas pra vocês. Pra vocês terem noção também de valores, né? Esse vídeo é ideal pra vocês, cara. Um vídeo perfeito. Mostrando também o cardápio, né? Então, seja bem-vindo, ouviu? Porto de Galinhas. Muito legal. Vai ficar gostoso, maravilhoso. Fica aí que eu vou mostrar mais cardápio pra vocês. Esse aqui é o qual? Deixa eu ver aqui. Trabalha aqui, meu irmão? Ah, tranquilo. Olha só, gente. Esse aqui, cardápio. Só não tem um nome. Acho que esse daqui, galera, ó. Essa aqui, vermelha. Ó. Só somar aqui. Frente aqui, especiais naturais também. Tá aqui, ó. Petisco. Calabresa com fritas, R$90. Agulha com fritas, R$90. Filha de agulha, R$100. Frango a passarinha, tá R$110. Gujão de frango, tá R$130. Filha de frango na chapa, tá R$130. Carne de sol com fritas, R$130. Se é legal, deixa eu só explicar direitinho, né? Como funciona. Mas aqui é o seguinte. Tipo, consumiu, qualquer petisco não paga a barraga, tá? É padrão isso aqui. Chegou aqui, consumiu qualquer petisco, vocês não pagam a estrutura. Tranquilo? Tem mais aqui, ó. Camarão natural, tá R$130. Camarão. Aliolio, tá R$130. Camarão na chapa, R$130. Camarão milanesa, R$150. Isca de peixe, R$140. Isca de cioba, R$180. Isca de picanha, R$180, tá? Parmegiana tem aqui também. Carne de frango, de camarão. Camarão, peixe. Salada do porto também tem aqui, ó. E tem peixe inteiro, tá? Cioba, R$1,60. Tem cioba, R$1,50. Tá R$185. Serra, R$1,50. Serra, R$1,50. R$1,70. Cavalo, R$1,60. Cavalo, R$1,50. R$1,80. Anchova, R$1,50. R$1,40. Anchova de quilometro, R$1,60. Corvina, R$1,40. Corvina, R$1,50. R$1,60. E aí, meu irmão? Trabalha aqui, né? Tudo certo? E aí, meu irmão? Tudo certo? Beleza. Tá mostrando o que eu vou dar pra galera aqui? É, então. Naquele dia eu não mostrei. É, isso mesmo, cara. Convida, galera. Vai, chama a galera. Galera, aqui é a barraca Portuguete. Quando eu vim pra Curibaú, esse é o nosso cardápio. Ah, é o Portuguete aqui. Ah, é isso aí, galera. Muito bom, hein? Aqui é o nosso cardápio. E ainda tem desconto, hein? Chegando aqui, falando, ainda tem desconto. Olha aqui, a galera vai cobrar, viu? Ainda tem aquela caipirinha. A galera vai cobrar, viu? Tô aqui. Chegou aqui, me procurou, tô na área. Olha, gente, barraca Portuguete, não é isso? Obrigado, meu irmão. Valeu, pai. Show de bola. Tamo junto. Tamo junto. Olha só, ele falou que tem desconto, hein, galera? Pode cobrar, viu? Tamo junto, amigão. Valeu. Barraca Portuguete aqui no centro, na Praia de Porto de Galenço. Bacana, vou lá mostrar mais pra vocês. O cardápio fica aí, tá? Estamos aqui na Barraca União. Está saindo aqui, gente. Amarelo com preto, ó. Tá certo? Vou passar aqui, mostrar pra vocês o cardápio pra vocês. Tá aqui, galera, ó. Isca de peixe, 150. E aí, irmãozão, tudo certo? Beleza. Beleza. Carioca ali do mate, viu? Passando aqui, ó. Rapaz do mate. Valeu, valeu, Carioca. Olha só, isca de peixe, 150. Barraca União, aqui, ó. Posta de peixe, 150 reais. Acompanhamento de salada, batata e macaxeira, tá certo, gente? Camarão milanesa, 150. Camarão aliola, 140. Filé de agulha, 10 unidades, tá 120 reais. Agulha, 10 unidades, tá 110. Misto de camarão, isca, tá 160. Certo? Tá um vento aqui, viu? Maravilhoso. Barraca União, gente. Bacana aqui, ó. Ciolva, tá 190. Serra Grande, tá 160. Corvina Grande, tá 150. Anchovagranta, tá 150. Tranquilo? E eles têm almoço também aqui, na Barraca União. Olha esse que legal. Carte Sol. Irmão, esse almoço dá pra quantas pessoas? Três pessoas. Três pessoas? Dá. Dá mesmo, cara? Aí vem o feijão, o arroz, o macarrão. Aí se você for pegar o peixe, aí vem o... Aqui é ver o cara, a gente pegar o peixe é com o pirão, né? Sim, sim, sim. É o pirão e tal. Aí a carne já vai... Aí é muito difícil a pessoa comer pirão, né? É verdade. Qual o teu nome? Meu nome é Alexandre. Alexandre, gente. Chega aqui na Barraca União, procura Alexandre, viu, gente? Queria te explicar direitinho pra vocês. Mas a gente falou que dá pra comer três pessoas aqui nesse almoço, viu, gente? Olha só, carne sol tá 150, franca passaria tá 150, filé de frango 150, calavira cebolada 150. Tá certo? Obrigado, Alexandre. Valeu, irmão. Tamo junto. Show de bola, viu? Barraca União aqui, ó. Barraca União. É, chegar em Porto. Vem aqui na Barraca União. Ainda tem almoço aqui. Beleza, gente. Vamos mostrar mais pra vocês. Tranquilo, gente. Muito bom, né, gente? Vocês estão gostando? Torcho no caro, por ser porto de galinhas. Deixa nos comentários aí, gente. Os comentários. Muito bom dos comentários, viu? Vou mostrar mais cardápio pra vocês. Esse vídeo tá bem legal. É um vídeo muito procurado pela galera. Pede muito que eu mostre cardápio aqui nas praias. Hoje eu resolvi mostrar pra vocês. Tá certo, galera? E esse vídeo vai ajudar bastante você pra ter uma noção de valores. Muito legal. Fica aí, gente. Fica aí. Estou aqui na Barraca da Val, galera. Só isso daqui, ó. Azul e amarela, beleza? Vou mostrar o cardápio aqui da Barraca da Val. Lá que ela é especial. Aqui, ó. Perfeito, né? A gente fez piscinas naturais. Muito bom, viu? A localização da Barraca da Val é perfeita. Gente, aqui, ó. Vamos lá, gente. Petisco. Agulha frita, 10 mil grátis, 120 reais. Filé de agulha, 10 mil grátis, 130 reais. Isca de peixe, 170 reais. Carne de sol, 150 reais. Franga passarinha, 130 reais. No cartão já aumenta um pouco, ó. Vocês estão vendo? Já altera um pouco o valor. Filé com frita, 150 reais. Picanha, 190 reais. Galera, se vir pelo canal TubeVlog, tem um descontinho, certo? Mas você tem que falar com a Val. Beleza? Fala com a Val aí. Ela falou que foi diretamente com ela pra ter esse descontinho, tá? Beleza, gente? Não adianta falar com a gração que ela falou que tem que falar diretamente com ela. A dona da Barraca está sempre por aqui. Beleza? Fala que veio pelo canal TubeVlog, o canal do Nildo. Tem aqui o descontinho pra vocês. Beleza? Tem mais aqui, ó. Ciova, 200 reais, um quilo. Carvala grande, 170. Anchova grande, 170. Um quilo, tá? Serra grande, 170. Beleza? Tem mais aqui, ó. Camarão alho, óleo, 150. Camarão na manteiga, 150. Camarão milanês, 170. E eles também tem almoço, ó. Almoço completo. Tá aqui, ó. Almoço completo. Ciova, tem cavalo, tem anchova, tem serra grande. Certo? Todos os pratos acompanham a salada, batata frita, macaxeira. Cobram uma taxa de 10%. Opcional, tá? Aqui é opcional. E aqui, ó. Trabalhando com aluguel de cadeiras também, tá? Cadeiras, cada um, unidade, custa 20 reais. Guarda-sol, 20 reais. Espreguiçadeira, 20 reais. Na compra de qualquer prato, cardápio, aluguel do conjunto, casa e cadeira. E guarda-sol é grátis. Certo, gente? Tá aqui, ó. As bebidas. Cerveja de latão tá 9 reais. Tá aqui, galera, ó. Tranquilo? Barraca da Val. Seja bem-vindo à Barraca da Val aqui em Porto de Galete. Mais uma barraca em Porto de Galete que é a Barraca das Marias, tá certo? Barraca muito boa. A localização dela é de frente às piscinas naturais, ó. Olha que perfeição. Certo? Barraca da Maria. E o garçom vai convidar vocês. Seja presente pra galera, vai. Convida galera. Bom dia, pessoal. Meu nome é Val. Tá, meu filho de honra é Dadá aqui na praia por conta das cortesiazinhas que eu dou. Eu gosto de dar uma caipirinha. Aqui a barraquinha funciona de que forma? Consumindo petiscozinho, não pago o alugãozinho. E cada um ganha uma caipirinha de cortesia. Nós temos chuveirinho de água doce que fica em frente a essas belezas que as piscinas naturais. E a nossa barraquinha é mais ampla porque é duas em uma só. Bacana. Barraquinha das Marias. Procurar o Val. O Dadá, né? Beleza. Vou mostrar o que guardava aqui da Barraca das Marias pra vocês, tá? Vocês estão no ação de valores. Tá aqui, galera, ó. Calabrinha está noventa reais, tá certo? Carne de sol, cento e quarenta. Filé com frita, cento e cinquenta. Esse tem almoço também aqui? Tem almoço. Tem almoço também? Aqui. Ah, legal. E o almoço? Ah, tem três pessoas? Sim. Prata, até três pessoas, gente. Olha que bacana aqui, ó. Tá? Carne de sol, cento e noventa. Filé com frita, duzentos reais. Filé passaria, cento e noventa. Filé de frango, duzentos reais. É melhor, Vici. Obrigado, moço. E aí, ó. Vamos seguir ele, galera, que ele é, ó. Maravilhoso. Obrigado. Que simpatia, viu? Certo, gente? Olha aqui, ó. E os peixes também? Tem peixe. Tem custaço também aqui, ó. Pra duas pessoas, tá? Aqui tá o valor pra vocês. E tem os peixes aqui também, ó, gente. Ó. Serra inteira, cento e sessenta. Serra filé, cento e setenta. Cavalo inteira, cento e sessenta, tá? Muito bom. Já falou da cortesia. Fala de novo pra galera. Tem cortesia? Voltando a falar novamente, aqui é o Walter, né? Que nem eu falei agora há pouco. Pegando um petiscozinho aqui na barraquinha das marias, cada um ganha uma cortesiazinha. Pode ser uma caipirinha. Ou caso contrário, se for cinco pessoas, ganha aquele refri de um litro de cortesia, ok? Olha só, gente. Enfrenta as piscininhas naturais, a barraquinha das marias. Obrigado, Walter. Ok. Tamo junto, meu irmão. Eu tô. Valter, valeu, meu irmão. Tamo junto. Show de bola, barraca das marias. Beleza? Continuando aqui o vídeo. Olha só, parei pra tomar aquele mate do meu amigo carioca. Chega em Porto, dá uma paradinha, viu? Se vê ele por aqui na praia. Tomar aquele mate geladinho aqui, ó. Diretamente do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Abraço pra galera do Rio de Janeiro. A minha companhia... A galera da minha companhia lá do Rio de Janeiro. Grande abraço pra vocês, de carioca. Seus carioca. Muito bom, viu? Chaveirinho, Mestre. Valeu, meu irmão. Cinco reais. Valeu. Cinco reais, chaveirinho. Chamate do carioca. Beleza, gente? Vou mostrar aqui o cardápio aqui de outras barracas pra vocês. Estamos aqui pertinho da barraca do Zito. Olha só. Esse local aqui, galera, pra quem não sabe, pra quem não conhece. É em frente à pousada Ecos Beach. O maior letreiro que fica ali em cima. Certo? É uma área muito legal também, muito boa. Bacana, viu? Mais tranquila, certo? Vou mostrar o cardápio aqui pra vocês. Fica aí. Beleza, galera? Parei aqui na barraca do Zito. Essas são aqui, essas vermelhas. Tá? Barraca do Zito aqui. Muito bom, vai. Vem pelo canal, tem descontinho aí, tá certo? Fala que vem pro canal Tube Vlog, canal do Nildo. Beleza? Convida, galera aí, vai. Se apresenta, vai. Bom dia, bom dia, rapaziada. Qual é o teu nome? Gustavo. Gustavo. Estamos aqui na barraca do Zito. A melhor barraca de porra de galinha. Barraca, todo mundo oferece. A gente tem uma suíte. É diferenciado. E os seguidores aí no YouTube, aí no Instagram, aí. Tem um descontozinho aqui, eles escolhem. Ou desconta ou um brinde. Olha só, ou desconta ou brinde. Vocês escolhem, tá? Barraca do Zito. Vou passar aqui o valor pra vocês, tá certo, gente? Aqui eles servem almoços também? Sim, trabalhando com os almoços, petisco. Ah, legal. Trabalhando com diversos meia-meio. O cliente tem a escolha. Os querem dividir em camarão, peixe, a gente tem carne de sol, com peixe. Que legal, que bacana. Muito bom. Vou mostrar pra vocês aqui, gente. Olha o cardápio pra vocês da barca do Zito. Tá aí, ó. Vem pelo canal, tem desconto. Tem descontinho pra vocês, viu? Olha só. Peixe, cioba, tá 180. Serra Grande. A cioba é de um quilo, é? Um quilo e cem, um quilo e duzento. Olha aí, gente. Um quilo e cem, um quilo e duzento, tá? Aqui na barca do Zito. Também tem serra grande, tá 160. Tem cavalo grande, 170. Anchovar grande, tá 155. Aí tem petisco, gente. Olha só. Agulha frita, 10 unidades, tá 100 reais. Agulha filé, com 10 unidades, tá 115. Isca de peixe, a milanesa, tá 135. Carne de sol, 125. Franca passarinha, tá 120 reais. Calabria cebolada, 110. Isca de franga milanesa, tá 130 reais aqui. Na barca do Zito. Olha só os almoços, galera. Esse é o almoço, sabe quantas pessoas? Um dos meus pratos, tem duas, três pessoas. Dependendo da quantidade, serve até quatro. Ah, legal. Olha só, gente. Duas, três pessoas, tá? Depende da quantidade, até quatro pessoas, tá? Aqui o valor pra vocês, ó. 210, tá? Cioba. Tem a cavalo, tá 180. Serra, 170. Chuva, 175. Olha aí, bacana, viu? Aqui tem uma porção extra, ok? Cobrando uma taxa de 10%. Horário de funcionamento das oito da manhã às quatro e meia da tarde. Bacana, viu? Ó, consumindo qualquer prato, o aluguel da barraca é grácia. Aqui, geralmente, é assim. Se você consumir, você não paga estrutura de barracas, tá? E a barraca do sítio, essa daqui, é só uma enfermeira em frente. A posada Ecos Beach, tá aqui, ó. Olha o valor isso aqui, galera, ó. Uma cadeira, 20 reais. Um guarda só, 30 reais, tá? Consumindo qualquer prato, aluguel da área, eu já falei, né? Tá aqui, tá, tá, tá. Deixa eu ver aqui, cerveja lá, tá, vai dar 9 reais. Cerveja sem álcool lá, tá, 10 reais. Bacana, tá? Seja muito bem-vindo à barraca do sítio aqui, Porto de Galinhas. Beleza, gente? Valeu! Então é isso, meus amigos. Muito obrigado a você que ficou no vídeo, olha. Você que gostou do vídeo, deixa aquele like, aquele comentário. Obrigado, viu? Seja muito bem-vindo à Porto de Galinhas. Seja bem-vindo ao Paraná de Tropical. Mostrei um pouco dos cardápios aqui, valores de cardápios e barracas. Tá bom? Obrigado de coração. Bem-vindo à PG. Bem-vindo à Porto de Galinhas. Fui! Fui!